Quando foi viver em uma casa, chamada Narainachata, perto do templo do Sr. Jagannatha, em Puri, Bhaktivinoda Thakur foi contratado como um preeminente magistrado adjunto e também serviu como um superintendente do templo do Sr. Jagannatha. Um dia lhe orou o Sr. Chaitanya, o avatar dourado qual trataremos em vídeos futuros. Ele solicitou o Sr. Chaitanya para que tivesse um filho que ajudasse na divulgação do Vaishnavismo. Em 6 de fevereiro de 1874, nasceu de Bhaktivinoda e Bhagavati Devi, em Jagannatha Puri, um filho o qual recebeu o nome de Bhimala Prasada. Os monges Vaishnavas consideraram aquela criança como resposta às orações de seu pai. Ele nasceu com o cordão umbilical enrolado ao redor de seu pescoço e envolto ao seu peito como se fosse o fio sagrado que é usado pelos sacerdotes. Por volta da mesma época, quando a criança teria aproximadamente 4 meses, acontecia ali um festival chamado Ratayatra, um festival do Sr. Jagannatha, que lhe sai num belíssimo carro. A esposa de Bhaktivinoda Thakur trouxe o bebê para o carro e se aproximou da deidade do Sr. Jagannatha e pôs a criança aos pés da deidade. Espontaneamente, o bebê estendeu seus braços em direção aos pés do Sr. Jagannatha e imediatamente a guirlanda que estava no pescoço da deidade caiu no pescoço da criança. Todos ali consideraram essa criança abençoada pela deidade. Bhimala Prasada permaneceu em Puri por 10 meses após seu nascimento, então foi para a bengala de Palanquim, no colo de sua mãe. Ele passou sua infância na cidade de Ratnagat, no distrito de Nádia, ouvindo os tópicos de Shihari, deus, de sua mãe. Bhaktivinoda e sua esposa eram muito sérios e virtuosos. Eles nunca permitiam que seu filho comesse nada além de Prasada, um alimento que é oferecido à deidade, nem se associarem com pessoas de má índole. Um dia, quando Bhimala Prasada ainda era uma criança, não mais que 4 anos, o seu pai moderadamente repreendeu por comer uma manga que não tinha sido oferecida ao Sr. Krishna. Bhimala Prasada, embora apenas uma criança, considerou-se um ofensor ao Sr. e jurou nunca mais comer mangas novamente. E essa foi uma promessa que ele seguiu para a vida toda. Quando Bhimala Prasada tinha 7 anos de idade, ele tinha memorizado todo o Bhagavad Gita e poderia até mesmo explicar os seus versos. Seu pai então começou a treiná-lo na revisão e impressão em um conjunto de publicações da revista chamada Vaishnava Sarjana Toshani. Em 1892, depois de passar no exame de admissão, Bhimala Prasada foi admitido no colégio sânscrito de Calcutá. Lá ele passou um tempo considerável na biblioteca, estudando vários livros sobre filosofia. Ele também estudou os Vedas sob orientação de um mestre chamado Prithidara Sharma. Como estudante, ele contribuiu para muitas revistas e artigos em várias revistas religiosas. No entanto, ele não continuou seus estudos universitários por muito tempo. Ele acabou estudando muito durante a vida. Estudou o sânscrito, ele criou uma própria gramática, ajudou seu pai na publicação de livros, conhecia tudo sobre o que era espiritual e material. Quando chegou aos 25 anos, ele conhecia bem o sânscrito, a matemática e a astronomia. Então ele se estabeleceu como autor e editor de vários artigos e revistas e de um antigo livro. Na Índia, existia um tratado muito profundo sobre astronomia chamado Surya Siddhanta. Quando Bhimala explicou o conceito de forma muito clara, todos começaram a chamá-lo de Siddhanta, que significa a conclusão última. E Sarasvati, que foi abençoado pela deusa do conhecimento, em reconhecimento ao seu conhecimento. Depois de um curto período de tempo, Siddhanta Sarasvati assumiu várias atividades em curso no Palácio Real para o estado de Trinapura, fica na Índia. No entanto, depois de encontrar a inveja, a malícia, a corrupção, emergindo em todos os cantos de sua inspeção, Siddhanta Sarasvati rapidamente desenvolveu uma versão para o assunto do estado e deu aviso que iria se aposentar à Maharaja Radakshori Matuika Bahadur. O Maharaja aprovou os planos de renúncia de Siddhanta Sarasvati e concedeu-lhe uma pensão completa. No entanto, depois de três anos, Siddhanta Sarasvati também renunciou a essa pensão. Ele era tão sábio que, por onde ele passava, desafiava qualquer pessoa que aparentemente estava enganando o povo em um debate filosófico. E sempre ganhava. Tanto que quando qualquer pessoa que fazia algo errado, ao vê-lo, atravessava para o outro lado da rua, para não passar vergonha. Siddhanta Sarasvati já não sentia mais nenhum gosto pelas coisas materiais. Ele tinha um grande desejo de tomar Sanyas, a ordem renunciada. E esse desejo ficava cada vez mais forte. Quando Siddhanta Sarasvati tinha 26 anos, seu pai, compreendendo sua mente, o guiou para tomar a iniciação de um santo, Vaishnava, renunciado, que se chamava Goura Kishori Adasbubadi. Esse santo homem era a pessoa mais desapegada do mundo para época. Tanto que ele vivia embaixo de uma árvore da margem do Ganga. E usava somente roupas abandonadas. Seguindo o conselho do seu pai, Siddhanta Sarasvati foi até Goura Kishori, e pediu para que ele o aceitasse como seu discípulo. Goura Kishori respondeu que ele não seria capaz de dar Diksha, a menos que recebesse uma ordem vinda direta do Sr. Chaitanya. E somente depois que ele perguntasse ao Sr. Chaitanya, o rapaz poderia voltar. Então ele foi até a casa do seu pai e voltou de novo para falar com Goura Kishori. E Goura Kishori disse que tinha esquecido de falar com o Sr. Chaitanya, mas que ele voltasse outro dia. Siddhanta Sarasvati voltou outro dia, e Goura Kishori afirmou que o Sr. Chaitanya havia dito que é erudição extremamente insignificante em comparação à devoção a Deus. E vamos lembrar o seguinte, que Siddhanta, ele era muito erudito em ciência, filosofia, e Goura Kishori era considerado analfabeto. Quando ele ouviu todas essas afirmações do Babadi, Siddhanta respondeu que, desde que conheceu ele, ele percebeu que ele não tinha mais conhecimento algum. Siddhanta disse que ele poderia mandá-lo embora mil vezes, que ele voltaria outras mil vezes e pediria para ser seu discípulo. Vendo o compromisso e dedicação de Sarasvati, Goura Kishori ficou muito impressionado e aceitou-o como seu aluno. E foi o único aluno real de Goura Kishori das Babadi. Em 1905, Siddhanta Sarasvati fez o voto de cantar o mantra Hare Krishna um bilhão de vezes. Residindo em Maipur, em uma cabana feita de grama, perto do local do nascimento da Chaitanya, ele cantava o mantra dia e noite. Nessa época ele comia muito pouco. Siddhanta Sarasvati ficou muito aflito ao ver o grupo de pessoas inventando processos filosóficos e religiosos, somente para conseguir dinheiro e fama. Então ele começou a debater muito fortemente com os diferentes grupos e derrotava todos. Mas chegou o ponto que ele resolveu ficar na solidão, devido ao desgosto causado por esses grupos de enganadores, que somente cresciam e cresciam. Durante o seu período de solidão, um dia, o Sr. Chaitanya, juntamente com seis Goswamis, apareceu uma visão a Siddhanta Sarasvati e disse Não desanimem! Assuma a tarefa de restabelecer o Vanasham com vigor e divulgue a mensagem de amor para Krishna em toda parte. Depois de ouvir essa mensagem, Siddhanta Sarasvati ficou muito inspirado e começou a divulgar com muito entusiasmo a mensagem do Sr. Chaitanya. Em 1911, o pai de Bhaksidanta, Bhaktivinoda Thakur, ele já estava bem velho e doente. E aconteceu que várias pessoas, vários sacerdotes falavam que somente quem estivesse nessa casta poderia falar sobre consciência de Krishna. Tudo isso porque, uns anos antes, o seu pai, ele utilizou de vários argumentos escriturais, até bíblicos, para provar que a consciência de Krishna não tinha necessidade de ser de uma casta específica. E todos esses sacerdotes ficaram muito bravos com isso. Para defender a honra de seu pai, ele escreveu um ensaio sobre o assunto chamado A Diferença Conclusiva entre o Brahmana e o Vaishnava e apresentou-o diante de seu pai. Apesar da saúde fraca, Bhaktivinoda Thakur estava muito exultante em ouvir os argumentos que derrotariam o desafio dos arrogantes sacerdotes. Sidanta Sarasvati viajou então para a cidade, em que havia uma reunião, a cidade de Midnapur, e durante três dias ficou discutindo com os sacerdotes. No final, ele recitou todas as evidências das escrituras e ninguém conseguiu ou teve coragem de enfrentá-lo novamente, tanto que ele foi eleito o presidente da conferência. Bhaktivinoda Thakur faleceu em 1914. Mas antes de sua partida, ele pediu para que seu filho espalhasse a missão dos Goswamis e do Senhor Chaitanya. Aceitando as instruções de seu pai como seu principal dever, Sarasvati Goswami assumiu essa tarefa de fazer isso com um intenso entusiasmo e vigor. Ele recomendou a todos os Vaishnavas que leiam esses livros. Com o falecimento de seu pai e um ano depois do seu mestre, Siddanta Sarasvati continuou a missão do Senhor Chaitanya. Assumiu a direção editorial do Sadjana Toshani e estabeleceu a imprensa Bhagavat, de Krishna Nagar. Então, em 1918, em Mayapur, ele sentou diante do quadro de Goiakishora e se iniciou na Ordem de Sanyasa, Ordem Renunciada. Nesse momento, ele assumiu o título de Sanyasa chamado Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaja. Mas imagine só, até então não havia mais Sanyasa Vaishnavas. E quando ele fez isso, muitas pessoas diziam que ele estava ficando louco. Então, ele provou através dos Vedas que ele tinha feito tudo certo. Bhaktisiddhanta Sarasvati dedicou-se a usar a imprensa como o melhor meio de distribuição em larga escala da consciência de Krishna. Ele pensou na imprensa como se fosse uma Brehatmuri Danga, um grande tambor. Pois, esse grande tambor, quando ele era tocado, chamava a atenção de muitas pessoas que estivessem perto ou longe. Bhaktisiddhanta foi o maior e mais influente mestre de sua época. A fama de Bhaktisiddhanta foi tão grande em meio aos espiritualistas, que várias pessoas importantes da época começaram a segui-lo. Ele fundou em 1918 e em 1937 vários monastérios. Publicou vários periódicos e livros. Entre eles, tinha Sajjana Toshani, que era em Bengali. O harmonista, em inglês. Gaudiya, que era em Bengali. Bhagavata, que era em Hindi. Nadia Prakash, que saia todo dia. Kirtana, que era em Assamês. Paramati, que era em Oriya. Que são tudo diferentes línguas que era falado na Índia. Nas primeiras horas do dia 1º de janeiro de 1937. Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami faleceu. Mas um dos seus maiores legados foi em 1922. Quando ele viu um potencial rapaz. Um jovem chamado Abaicharande. E o iniciou com o nome de Abaicharanaravinda. Mas isso é outra história.